Fá já um posto Galp. Participe no grande concurso e ganhe este Porsche. Por cada 2 mil escudos de combustível, peça o seu cartão, raspe e colecione 9 sinais diferentes. A Galp tem um Porsche para si. Grande concurso Galp. Abasteça e ganhe milhares de prémios. Quando você precisa proteger o motor do seu automóvel, o motor do seu automóvel é o motor do seu automóvel. Com a sua tranquilidade.